Saindo da Louvre, vindo para a Cout, já que elas têm uma conexão. E continuando a falar do Dia das Mães, que a Cout traz mais que uma campanha. Luciana, a Cout traz um verdadeiro presente para as mães? Um verdadeiro presente para as mães. De Dia das Mães mesmo, em compras acima de 890 reais, você é presenteado, ou presenteia a sua mãe, com esse anel da Vivara. Incrível! Gente, é uma joia! Dá licença, posso pegar? Por favor! Gente, olha isso! É uma joia! É uma joia! Eu adoraria, adorarei ganhar de Dia das Mães! Gente, olha isso! Quer dizer, além do presente da Cout, que vem aí grandes sugestões, coisas lindas, vem mais isso, gente! Mais isso! Se você quiser comprar para você e presentear a sua mãe, se você quiser comprar para a sua mãe e presentear você, ou presentear 100% a mãe, bela campanha, né? Amei! Gente, amei! Tudo isso é Cout e Ribeirão Preto. Mas vamos lá! Estou vendo que tem muita coisa bacana. Eu já estou de Cout e você também está de Cout. Ai, eu amo Cout. Eu sou muito Cout Lovers, né? Vamos lá! Aqui nós vamos mostrar muitas coisas dessa coleção, dessa família, mas eu não poderia deixar de falar dessa família da blusa que eu estou vestindo, que é uma sugestão super bacana. Incrível! Adoro essa estampa! Ela é muito alegre, muito fluida e tem toda uma história das algas, do mar. É tudo muito voltado para esse lado leve, né? Então, embora o fundo seja preto, ela tem essas listrinhas, esse lurex, fiozinho de lurex mais dourado, lindo de viver. E aí, se você quiser dar uma blusa para a sua mãe, a da Lelinha é maravilhosa. Se quiser um presente mais bluster, pode dar o vestido também, que as mães adoram. Eu adoraria também. É, segura aqui esse vestido. Eu estou vendo que aqui do lado, inclusive, tem o longo de alcinha, que é um outro modelo. Isso eu acho muito bacana na coach, que são as famílias. Quer dizer, se você gostou de uma estampa, você tem as opções para escolher os modelos. Quer dizer, eu quero longo ou eu quero curto, gosto de uma blusa com manga ou gosto sem manga. Tem muitas opções. Tem muitas opções. Tem para todo mundo. Então, se você gostou da estampa, com certeza, você vai ter uma peça dessa estampa. Nessa estamparia tem a camiseta, tem a blusa da Lelinha com essa manga tão bonita, com essa cinturinha de Barbie que a Lelinha tem. Tem o vestido com manga, tem o vestido sem manga, longo, curto. Uma infinidade, uma infinidade boa. Porque, embora tenham muitas peças dessa família, não tem muitas peças de cada família. Então, esse vestido não tem tanta coisa dele, esse também não. São exclusivas também as peças. Olha só que legal. Bom, vamos para esses outros aqui. que eu estou vendo que tem uma coleção linda, que já é uma outra estamparia. É uma outra estamparia. São folhas também, olha. Mas ela vem com essas bolinhas, já fazendo esse tridimensional. Tão bonito. Ela é bonita, alegre. Adoro amarelo. Minha cor preferida. Também adorarei ganhar um desse. Gente, lindo. Amei. Inclusive, o tecido. É bacana a gente falar, porque a gente mostra e traz muitas cores, muitas estampas. Mas as texturas, a televisão ainda não consegue mostrar para vocês. Então, cabe a gente contar o quanto é uma textura, um tecido leve, fluido. E aqui a gente encontra também, num tecido diferente, a blusa. A blusa. Essa blusa desse 100% viscose, que é um tecido tão fresquinho, tão gostoso de usar. Ela tem esse decote que eu, particularmente, amo. Tem essa manguinha. Adoro, adoro. E para quem quiser complementar, olha só, coloca um jeans desse. É um brim, né? Gente, olha que roupa chique. Não é? É de cara. Ao mesmo tempo que é uma roupa descolada, você está elegante. Uma coisa que eu gosto muito, que eu gostei muito nessa coleção, são essas mangas, tá? A gente fala manga bufante, mas não é uma manga bufante, não. Ela tem um volume no ombro que traz muita elegância à roupa. Eu, pelo menos a minha opinião, eu gosto muito, né? É um enfeita demais, né? Deixa a mulher mais feminina, deixa a gente mais cheia de luz, né? A mulher tem que ter essa luminosidade toda. E as mães, ainda mais. É isso mesmo. Quer dizer, na hora que você põe uma roupa dessa, com jeans bacana, fica elegante, fica chique, mas a gente não para por aqui. Porque aqui tem uma coleção repleta de coisas. Por exemplo, esta calça, que é um estilo já completamente diferente. Completamente diferente. Uma alfaiataria, ela já vem com o cos mais na cintura, mais altinho. Compõe muito bem com vários looks. Então, assim, olha com esse cropped. Que lindinho que fica. Gente, olha que look lindo. O máximo, não é? Gente, eu amei. E falando em textura, de novo, gente, que delícia esse tecido. Parece uma pelúcia, né? É, muito lindo. Um abraço no corpo. Muito gostoso. Amei. Essa eu vou ter que contar. Sabe quanto está essa blusa? Esse cropped. 10 vezes de 19. Ai, não acredito. Ai, é muito bom. Esse cropped. Esse cropped. E tem em preto também. Me diz uma coisa, toda a coleção da Colt, tudo que a gente vê aqui, você parcela em 10 vezes. A gente parcela em 10 vezes. Sem limite mínimo. Sem limite mínimo. Tanto faz ser uma blusa, a gente tem acessórios, acessórios são lindos, então bolsa, sapato, carteira, qualquer coisa. Qualquer coisa. E lembrando que em compras, a partir de 890 reais, e você pode dividir em 10 vezes de 89, você ganha de presente para sua mãe, ou para você, esse anel lindo da Vivara. Campanha da Colt de Dia das Mães. Amando isso. E gente, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, arroba Colt Ribeirão. A gente está aqui, na João Penteado, 740, pegadinho a Louvre, quase esquina com a São José, esperando a sua visita. Vem para cá, entre em contato com a gente, estamos esperando você para oferecer para você o melhor da moda.